Treta! A declaração do Marcos Mion gerou uma confusão na internet porque ele falou sobre a delegação brasileira e sobre o Brasil, sobre o desempenho olímpico deles. Sendo que nós vamos ouvir essa declaração, eu fiz uma edição e coloquei somente o núcleo da mensagem para que vocês entendam porque hoje nós vamos usar ela para poder traçar um paralelo da realidade do Brasil. Mostrar que o Brasil pode crescer muito se ele tiver um investimento. Esqueça esse lance de esquerda e esqueça direita, porque o meu foco aqui é o crescimento do país. Me dê sete minutos do seu tempo, porque esse é o Bota a Boca no Mundo e eu sou o Sondeco. Vamos assistir o vídeo e vamos conversar em seguida. Está me partindo o coração ver os nossos atletas olímpicos pedindo desculpas por terem ganhado medalha, por terem perdido. Queridos atletas, parem, por favor, cabeça erguida, vocês só merecem aplausos, vocês só merecem reconhecimento. Se alguém tem que pedir desculpas, é o nosso governo que não construiu um histórico, não construiu uma tradição de investimento no esporte, não vocês. Mesmo assim, a gente vê em todas as Olimpíadas nossos atletas disputando e ganhando medalhas. Isso para mim é surreal, mostra o tamanho do coração do povo brasileiro, mostra que a gente tem muita garra, sim. E para para pensar, sem quase nada de investimento, o cara ganha medalha olímpica contra os melhores do mundo. Com países que investem milhões e milhões e milhões dos seus atletas, é surreal. Sabe um nome que resume o poder do atleta brasileiro? A Raíssa. Eu sou sócio do Clube Pinheiros aqui em São Paulo. O investimento que o clube faz nos seus atletas, as facilidades, os ginásios, é impressionante o investimento que o clube faz. É admirável. E não é à toa que algumas das nossas medalhas venham de lá. Sempre tem atleta do Pinheiros. Tem vários. O William Lima, a Larissa Pimenta, do Judô, tudo do lado do Clube Pinheiros. Tem muitos, muitos atletas olímpicos que saem de lá. Faz muita diferença ter investimento, gente. Atletas, quem tem que pedir desculpas é o governo, não vocês. Cabeça erguida. Vocês são potências, heróis. Vocês são incríveis. Vai, Brasil! Se você conseguiu ouvir isso e você conseguiu entender tudo o que foi dito, você vai ter que concordar comigo nos exemplos que eu vou dar agora. Troque atletas brasileiros pelo povo brasileiro. O que acontece, galera? O povo brasileiro também faz milagre. O povo brasileiro não tem investimento. Se o povo brasileiro tivesse um salário decente, o pai de família conseguiria alimentar o seu filho e botá-lo na escola tranquilo, para que ele só pudesse estudar sem se preocupar com nada. A criança bem alimentada iria para a escola, para uma escola boa, para poder aprender o conteúdo. Sendo que, para você conseguir aprender, você precisa comer. Eu vou traçar um paralelo aqui, quanto a carro, para ver se vocês entendem. A comida é o combustível do corpo. É o que faz o seu cérebro funcionar, o seu corpo todo funcionar. Se você não tiver uma boa alimentação, o seu cérebro não vai funcionar direito. E quando você é uma criança, você está com fome, o seu cérebro não se desenvolve. E a fome não deixa que você se concentre para poder aprender. Então é igual um carro. Quando você pega o seu carro e vai para um posto de gasolina e bota um combustível ruim, aquele carro não anda legal, ele perde performance. E muitas vezes o combustível até estraga o motor do carro. E é assim que tem que ser o ser humano, bem alimentado, para que ele possa conseguir absorver e se desenvolver através do conhecimento. Quando uma criança vai para o colégio com fome, ela não estuda, ela não aprende, e ela vai crescendo, e ela vai se tornar um profissional, um adulto, sem conhecimento e sem capacidade de fazer coisas grandiosas. É por causa de um desses motivos e muitos outros que o Brasil não se torna uma grande nação. Porque para o Brasil se transformar em uma grande nação, você tem que pegar e começar a criar aquele indivíduo desde pequenininho. O brasileiro pobre, ele disputa que nem o atleta. O atleta brasileiro disputa com o atleta gringo sem condições de competir, porque ele não teve o material para poder conseguir extrair o máximo do seu rendimento. Ele não pôde se dedicar 100% ao treinamento para ele conseguir alcançar o seu potencial. A mesma coisa ao pobre. O pobre desde pequeno não se alimenta bem, então a mente não se desenvolve. Ela vai para um colégio, o colégio não ensina bem as matérias, não tem uma boa grade curricular, o professor é mal pago e ensina com má vontade a matéria, resultado final, aquela criança vai passando, vai se tornando um adolescente e chega um adulto sem aprender nada, o que torna ele um péssimo trabalhador por mercado de trabalho. E o que isso faz? Impede que o Brasil cresça. E o Brasil não crescendo, ele nunca vai se transformar em uma grande nação. As pessoas precisam entender que uma coisa é relacionada com a outra. Eu espero que esse vídeo do Mion, falando da dificuldade do atleta brasileiro, sirva para você entender que essa é a dificuldade do povo brasileiro, que o povo brasileiro tem que ter melhores condições para poder viver, tem que ganhar salários dignos, tem que ter uma condição de vida, condição de saúde, condição de moradia, para que o Brasil consiga crescer. É que nem um paralelo com o futebol. Se você tiver o melhor atacante do mundo, não concordo com isso, mas vamos dizer que seja o Neymar. A gente sabe que não é. Mas vamos supor que o Neymar marque 20 gols em cada jogo. Mas só tem que o goleiro e a defesa do Brasil é a pior do mundo. Toma 50 gols em cada jogo. Mesmo que o Neymar seja o maior marcador de gol, o Brasil nunca vai ganhar. Sabe por quê? Porque está tomando muito gol. Então ele nunca vai vencer uma partida. A mesma coisa é o Brasil. O Brasil nunca vai ser uma grande potência enquanto meia dúzia tem acesso à educação, tem bons salários, conseguem estudar fora ou conseguem grandes empregos, remunerando eles muito bem. Enquanto a maioria, que são tipo o zagueiro e o goleiro, ganham muito pouco e não tem uma boa formação. Então o Brasil nunca vai conseguir crescer, porque quando você aumentar a condição de vida dessas pessoas, ou seja, o salário, essas pessoas vão poder consumir mais, elas vão viver mais felizes, elas vão crescer, o Brasil automaticamente se desenvolve e vai virar uma superpotência, cara. Mas sabe por que eles não querem isso? Porque muitos gostam da exclusividade. É tipo o cara que compra um iPhone porque ele acha que o iPhone é status, torna ele uma pessoa diferente. Ele não quer que os outros tenham acesso ao iPhone, porque senão o iPhone fica comum e ele não tem aquilo que ele acha que é um diferencial para ele. Mas uma coisa eu digo para vocês, enquanto uma pequena minoria, mas muito poderosa, não quer que os outros tenham condições a ter acesso às coisas, tipo um iPhone, vão ter muitas pessoas na minoria que vão estar dispostas a qualquer coisa para tomar um iPhone de você ou tomar de você aquele seu carro importado. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo, tá? Você conseguiu me entender? Então vamos mudar a mentalidade do brasileiro e vamos melhorar as condições de vida de todo mundo, porque assim só o Brasil cresce. Valeu? Se você gostou do vídeo, então me siga, compartilhe, e é isso aí, galera. Bola pra frente, porque o Brasil tem muito a crescer. Fui.